Invisível, forgettable Quando alguém te faz sentir que você não existe O que fazer, como entender Não importa o que pensam de mim Quando eu sei que meu Senhor está comigo Eles podem falar e me desprezar Meu amigo, meu Pai Eu sou forte por tudo que eu tenho passado Deus está presente 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 Eu sei que eu sou amado Eu sou seu filho Eu vou estar com você até o final Invisível, forgettable Quando alguém te faz sentir que você não existe O que fazer, como entender Não importa o que pensam de mim Quando eu sei que meu Senhor está comigo Eles podem falar e me desprezar Meu amigo, meu Pai Eu sou forte por tudo que eu tenho passado Deus está presente 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 Eu sei que eu sou amado Eu sou seu filho Eu vou estar com você até o final Deus está presente Eu sou seu filho